É, ano de eleição realmente traz muita coisa nova pra gente refletir sobre mundo, sobre política, sobre posicionamento político. E essas eleições de 2018 realmente estão incríveis. Debate da Bandeirantes, a gente tem um dos candidatos, daqueles não muito famosos, acho que a maior parte do Brasil escutou falar ali pela primeira vez no próprio debate, mas ele ganhou fama quase que imediata ao citar, numa pergunta feita pra um outro mais famosinho, uma tal de Ursal. Segundo ele, o candidato faria parte de uma conspiração de Foro de São Paulo, onde tentariam estar criando agora, nesse momento, a Ursal, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Mas será que isso existe de verdade? O mais interessante do que saber se isso existe e quem inventou a ideia é... Será que seria uma boa ideia unificar todos os países da América Latina? Vale a pena a gente dar uma olhada nisso. A origem do nome Ursal vem de uma pessoa chamada Maria Lúcia Vitor Barbosa, professora aposentada. E ela criou esse nome em 2001. Detalhe, ela não é socialista, não é de esquerda, e criou esse nome como uma espécie de piada pra um evento que tinha acontecido. Esse é real. Houve uma reunião de partidos de esquerda aqui em São Paulo, recebeu o nome de Foro de São Paulo, e reuniu partidos de esquerda de vários países da América Latina, não só no Brasil. Não é a primeira vez que ocorre reunião de partidos, ou reunião de pessoas que têm posicionamentos ideológicos semelhantes. Mas, talvez o pessoal da direita, como o caso dessa professora, se preocupando um pouco com isso, ou zoando até um pouco da situação, surgiu a olhada. Ela criou o toiro do termo Ursal, como União das Republiquetas Socialitas da América Latina, inclusive com um termo aí de piadinha, publicou isso na internet e deixou esquecer o texto lá. Acontece que no Brasil, assim como no resto do mundo, existem sempre aqueles teóricos da conspiração, pessoas em que tentam buscar formas de imaginar, desde alienígenas reptilianos conquistando a Terra, como um plano gerado por Stalin, com o apoio da União Soviética, que nem existe mais, e com o apoio de Cuba, onde o socialismo está caindo, mas que existiria esse plano mundial para garantir que surgisse uma União Soviética aqui na América Latina. E aí pegaram o termo que ela tinha criado, um toiro de piada, e uns ou outros mais extremistas ficaram jogando isso como se realmente houvesse esse risco, ou pior ainda, uma articulação real para que isso acontecesse. Seja como for, o nosso candidato acabou declarando isso em rede nacional, e pouca gente que conhecia o termo, de repente, estava fazendo piada com ele. Afinal de contas, além de ser algo estranho, a reação dos outros ao ouvirem a pergunta também foi, no mínimo, cômica. A piada estava pronta. Um sal parece com um urso, já inventaram esse ursinho carinhoso aqui, com mapa da América Latina, foi esse martelo lembrando a União Soviética. Bem, deu para entender, né? Você provavelmente já ouviu falar da Ussal em alguma piada. Mas a grande questão que eu tenho aqui para falar, não é sobre existe ou não existe, mas a questão é refletir até que ponto. Esquece a ideia de socialismo, porque realmente a gente não está mais em momentos de guerra fria, onde as pessoas estão pensando no modelo soviético, no socialismo. Nem vale a pena refletir sobre isso, mas vamos imaginar até que ponto vale a pena a ideia de querer unir países em algo como essa união, não socialista, mas uma união de países da América Latina. É possível que isso dê certo? Tem vantagens? Já ocorreram outras uniões na história que deram certo? E a resposta não é simples. A gente não tem apenas um sim, é uma ideia maravilhosa, e com certeza vai dar certo, e nem é uma ideia catastrófica. Mas algumas uniões merecem a nossa reflexão. Talvez a mais interessante e de maior sucesso de todas elas ocorreu em 1776. Naquele momento, existiam 13 locais independentes na América do Norte, 13 colônias, que, irritados pela falta de representatividade deles no governo inglês, que era um governo parlamentarista, mas as colônias, os colônias tinham ficado meio de fora dessa divisão de poder, eles decidem que iam tentar fazer a independência deles. Mas logo percebem que, se fosse uma guerra que cada colônia sozinha travasse contra a Inglaterra, eles iam perdendo a certa. E aí surge a ideia do unite or die, una-se ou morra. E as 13 colônias precisavam, então, se unir, agora não mais colônias, já que estavam declarando a sua independência, se eram 13 estados independentes, eles precisavam se unir frente a esse inimigo incomum, que era a Inglaterra. Surgem aí os Estados Unidos da América. Olha só que bonitinho, ele surge aqui com 13 colônias só, um território muito menor do que o território atual. E, você sabe, deu muito certo. Não só eles conseguiram vencer a guerra contra a Inglaterra e garantir a sua independência, como perceberam que eles unidos eram muito mais poderosos do que separados. Eles podiam ter se unido apenas para a guerra e aí cada um ter garantido a sua independência depois. Mas não foi o que fizeram. Criaram uma Constituição a dar certa liberdade para cada um deles, ao ponto de que até maioridade, leis com relação a drogas, essas leis todas, hoje em dia, cada Estado tem a sua. Eles têm uma liberdade grande dentro da Constituição. Mas, ainda assim, para termos militares e econômicos, eles estão unidos em uma coisa só. E, essa ideia era tão forte que, conforme eles foram expandindo o território deles, o que eles fizeram? Não tiveram a ideia de que cada território conquistado não seria uma conquista, mas seria um novo Estado a entrar para os Estados Unidos da América. Originalmente, 13 Estados, hoje em dia, são 50. E olha só que eles não cresceram pouca coisa, não. Olha esse mapa aqui que mostra a expansão deles. Até mesmo, a região que eles conquistaram do México, que foi mais ou menos metade do México, foi incorporada como um Estado dentro dos Estados Unidos. Ou seja, essas pessoas ganharam a cidadania, direito a voto, representatividade, direito a criar suas próprias leis. e a gente tem Estados como o Novo México, Estados como o Texas, Estados como o Califórnia, que surgiram depois, nessa guerra contra o México. E, hoje em dia, são Estados que ninguém imagina que não façam parte do país, Estados Unidos da América. Claro, nem todo caso funcionou tão bem quanto nos Estados Unidos. Alguns funcionaram bem, mas com algumas limitações. E aí a gente entra no caso da União Europeia. Pós-Guerra Fria, Estados Unidos tinha, era a mega potência separada, suprema, mundial. A União Soviética tinha deixado de desistir, que era quem fazia concorrência a ele. Praticamente estava meio claro que nenhum país conseguiria superar tão cedo os Estados Unidos. Mas se nenhum país sozinho conseguiria, até que ponto a União de Países não conseguiria isso? Então surge a progressiva ideia para se criar a União Europeia. A mesma Europa que já teve dividida em tantas guerras, que foi o começo de guerras como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que passou séculos, milênios lutando entre si, tinham na cabeça a possibilidade de que Unidos poderiam juntos ser uma potência. Começa com o mercado comum europeu, isso vai expandindo até chegar na União Europeia. e não era uma união simplesinha, não. Não era simplesmente ah, estamos aliados para uma guerra, por exemplo. A coisa é tão forte que eles chegaram a unificar a moeda deles, criando o euro. A ideia era abrir as fronteiras entre os países, até eliminar barreiras de fronteiras entre eles. Cada país continuou tendo as suas leis, cada país continuou tendo a sua liberdade, mas se você quiser sair de um país da União Europeia e ir para outro, sendo cidadão de lá, você pode fazer isso livremente. Pode trabalhar em outro país de lá e assim por diante. E aí, eles cresceram com muito mais rapidez juntos do que separados. Isso se mostrou muito forte pós-crise mundial também, onde, por exemplo, a Grécia se estoura em crise e tem a Alemanha com tanta força financiando a recuperação da Grécia. É claro que lá não foi 100% perfeito. A Inglaterra, desde cedo, nunca aceitou muito bem a sua entrada no grupo. Tanto é que, quando foi criado o euro, eles resolveram ficar de fora. E, como vocês sabem, a gente teve o Brexit. A Inglaterra, a Grande Etânia, resolveu sair fora da União Europeia. Mas, se a gente lembrar, a própria Inglaterra ou Grã-Bretanha também é uma união que deu muito certo. Afinal de contas, Reino Unido junta quatro reinos, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra. E eles fazem parte de um grupo ainda maior chamado Common Wealth. Você já viu moedas do Canadá ou da Austrália ou Nova Zelândia vendo como tem a cara da Rainha Elizabeth lá? É, grupos de países às vezes funcionam muito bem. Um caso que não deu tão certo assim é o caso da Iugoslávia. A Iugoslávia, ela surgiu em 1918 por ocasião da Primeira Guerra Mundial e juntou países como Bósnia, Sérvia, Croácia. E a ideia era tentar juntar países pequenos e fracos de modo que isso impedisse que eles fossem facilmente invadidos por países mais potentes. E, lembrando que, de alguma forma, o estopim da Primeira Guerra Mundial ocorreu justamente nessa região funcionou relativamente bem. O país durou até a década de 90 e conseguiu, de certa forma, fazer frente a invasões ou incursões internacionais, mas não impediu, por exemplo, o fim da monarquia que criou ele e a instauração do socialismo. Mas, realmente, a ideia de fracasso se dá pela forma como a aliança deles terminou. Ao invés de formarem um único país com o tempo, isso terminou em uma guerra com um grande número de mortes, inclusive intervenção da ONU, para que os países pudessem voltar a ser independentes. O caso que mais vai dar errado de todos que eu vou comentar aqui foi justamente na América, especialmente na região que a gente chama de América Latina. quando o que antes era a América Espanhola, que era formada por algumas colônias independentes, também chamadas de vice-reinos, como a gente pode ver no mapa aqui. Quando essa região começou a lutar pela sua independência, lá no começo do século XIX, um dos seus principais líderes, o mais famoso deles, Simón Bolívar, propôs, durante esse momento de lutas de independência, em que cada uma dessas colônias, ou pelo menos as da região onde ele lutava pela independência, pudessem se unir e formar uma espécie de Estados Unidos da América do Sul, Estados Latino-americanos. Na verdade, o nome que ele deu foi Grã-Colômbia, em homenagem a Cristóvão Colombo. E imaginava que, de alguma forma, a união desses países poderia criar aqui uma potência semelhante ao que, com o tempo, virou a potência dos Estados Unidos. Só que o caso realmente não deu certo. Elites locais não gostaram nada da ideia de perder o seu poder e a possibilidade de serem líderes de um país independente e serem apenas mais um em um média país que fosse formado. Guerras internas e decisões acabaram fazendo com que o próprio Bolívar e o seu principal assistente, Antônio José de Sucre, fossem perseguidos e acabaram sendo assassinados após serem conseguido a independência da região. Guerras internas acabaram esfacelando esses países em um caso onde, após a independência, houve a formação de mais países do que existiam colônias antes dessa independência acontecer. E no Brasil, hoje em dia, daria certo ou não? Faria sentido a gente se unir com México, Argentina, Uruguai, Paraguai e assim por diante? Haveriam vantagens e desvantagens? Bem, em termos econômicos dá para a gente pensar coisas muito interessantes como, por exemplo, capacidade de ter acesso ao petróleo venezuelano ou aumento de mercado consumidor uma vez que o Brasil é um país de grande produção industrial comparativamente a muitos outros por aí. mas o caso aqui como uma reflexão de história ou uma aula de história não é realmente defender se valeria a pena ou não. Apenas lembrar que olhar para o passado às vezes é muito bom para entender e julgar melhor o próprio presente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto